o pessoal tudo bem com vocês espero que sim que deus abençoe há mais um trabalho nosso aqui no canal certo mais um passo a passo espero muito que vocês gostem então reciclando mais uma vez hoje vamos fazer abelhinha para pendurar certo então vamos precisar de pedaço de arame assim grosso de ferrinho esse ferro aqui usei aquele ferro de geladeira né que bota para botar frutos essas coisas foi arranquei aí para fazer as anteninhas da abelha certo aí eu cortei uns pedaços aqui se a gente vai usar então vamos separar aqui sim uma bola de isopor esse isopor aqui já era daqueles todo quadrado eu fui arredondei ele todinho ficou assim certo mas o arame o ferro vocês podem estar usando o que vocês quiserem então para começar vamos precisar dessa massa aqui ó de uma de cimento para uma de areia ó nem mole e nem muito dura uma massa que dê para gente trabalhar aqui para fazer o fundo do vaso vamos deixar igual uma folha essa primeira parte certo então a ideia é que ela fique assim certo e para fazer aqui a o furo da drenagem vamos fazer isso aqui ó ó e tirar aqui ó vai vir para cá e esse furo que vem aqui ó eu to fazendo aqui ó que eu estou fazendo aqui é para colocar na parede certo olha só vai com a peneira nós vamos pegar aqui o cimento para colocar aqui um pouquinho ó e e vamos colocar em cima Aqui já é areia peneirada, aí eu deixei ela bem úmida, mas vamos colocar aqui em cima. Essa massa aqui é a de sempre, uma de cimento para moldear areia, para modelar, certo? Aí vamos começar a preencher a parte do corpinho da abelha. Então pessoal, agora vamos fazer aqui ó, abrir aqui ó. . 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 Se inscreva no canal. E aí com a faca vamos fazer assim. Ó pessoal como é que fica ó. Agora vamos fazer uma rosinha. Faz uma bolinha assim ó. Vai colocar aqui. Começar pelo botão. Faz como fosse as folhinhas assim ó. Aqui ó. Então ó. Fica assim. Aqui vamos fazer só a marcaçãozinha da flor. Aí com a bola de isopor. Deixa eu reservar aqui ó. Aqui já tá a massa. Aqui ó. Só encher ó. O tamanho da bola ó. Aí vamos pegar aqui. O ferro no caso que vai ser a anteninha ó. Tem que ser ela aqui. Fazer uma tirinha assim ó. Agora vamos fazer a asa da abelha. Vamos fazer como fosse uma folha. E aí. E aí. E aí. Vamos fazer um fazer. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu vou fazer essa mesma asa aqui desse outro lado. Fazer um narizinho aqui ó. Uma bola. Vou colocar aqui Ó pessoal, ficou assim a peça pronta aqui Agora vamos esperar por 24 horas Secar Certo? Para agendar os acabamentos Ó pessoal, a nossa peça secou já Agora vamos tirar aqui a areia Ó pessoal, tirei Olha como ficou dentro Dá para ver daí Aí eu fiz essa notinha aqui Cimento, água e cola Aí com a faca Fazendo exatamente aqui Eu não vou lixar porque ela já está lisinha em cima Aí eu vou só impermeabilizar com Com essa notinha aqui Que você já sabe como é Água, cimento e cola Certo? Isso aqui eu vou fazer dentro e fora Ó pessoal, já pintei a peça de branco Agora eu vou começar a pintar Vou colorir aqui Mas vocês podem estar em casa Colorindo da forma que vocês quiserem A abelha de vocês, certo? Vamos começar aqui Pelo rosto E as tintas que vocês sabem que eu pinto É os pigmentos mesmo Os pigmentos xadrez Vou misturando Até dar a tonalidade que eu quero E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.